Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Na verdade, olá para toda a família. Afinal de contas, onde tem uma mulher, geralmente vai ter uma família. E uma família que sonha em ser feliz, que sonha em ter paz, né? E que não seja só sonho. Eu até coloquei esses dias no meu Instagram. A gente não sonha em ser feliz, mas decida, né? Ser feliz hoje, basta a gente escolher, né? Com as nossas atitudes, a nossa resposta ao mundo, e os projetos, e tudo aquilo que a gente vive, deve estar voltado para que a gente possa realmente viver esses dias, né? Afinal de contas, o Senhor Jesus nos presenteou. Com a paz, que é sede de todo entendimento. E o tema de hoje tem a ver com esse assunto, sabia? Porque nós vamos falar aqui com pastores, especialistas sobre a educação dos filhos em um lar cristão. Que tem diferença? Um lar que não é cristão e um lar, né? cristão, também nós vamos saber isso com eles. Vamos bater aqui o papo com Josias Ribeiro, que é pastor. Tudo bom, pastor Josias? Tudo bem, muito bom estar aqui nesse espaço feminino. Mas como eu falei, seja bem-vinda, porque onde tem mulher, tem gente. É, as mulheres estão dominando mesmo, né? Então, nós estamos aqui, participando com muita alegria desta programação. Muito obrigada. A Sandra Alencar, que é pastora e psicóloga, também está aqui completando esse ambiente, esse espaço. Obrigada pela tua presença. Obrigada. Deus abençoe. Vamos ter louvor abençoado com a Daniele Queiroz, que já é daqui de casa. Tudo bem, dona? Fazendo tempo que a gente não se via, né? Verdade. Eu estive aqui no especial de Ano Novo com a Tereza, foi bom demais. E eu estava com saudade mesmo de você. E ela também trabalha com crianças, né? Ainda não é mãe? É, eu ainda não sou mãe, mas a minha formação é pedagogia. A formação é pedagogia, isso. E eu tenho, sim, participação no Ministério Infantil da Igreja. Que legal. Então, tem propriedade também para conversar com a gente, porque a igreja também contribui, né, e muito, para a educação cristã. E, na verdade, existem muitos pais que deixam isso nas mãos da igreja, né? Ah, porque a leitura bíblica lá na igreja, na escola dominical, e não tem levado para casa essa disciplina, que, na verdade, faz parte da nossa vida. É mais ou menos por aí, pastor? Com toda certeza. Com toda certeza. Criação de filhos, né? Criação de filhos dentro de uma visão cristã, dentro de um princípio cristã, que tem sido algo, assim, até tão difícil, né? Nos nossos dias, devido a tantas situações que a gente vive, que a gente enfrenta, a modernidade, né? E a gente precisa, com todo amor, com todo carinho, continuar investindo nos nossos filhos, nas crianças, e não, às vezes, se deixa muita responsabilidade por conta da igreja, né? A criação dos filhos por conta da igreja. Não é, o princípio é a família, né? É a família mesmo que precisa ter essa responsabilidade. A gente tem percebido que muitas mães também têm saído de casa, e aí o lar fica vazio enquanto as crianças estão em escolas, creches, né? Às vezes, de forma integral. E aí a educação, na verdade, não é nem dos pais, mas da escola. E é complicado, porque, às vezes, a questão da autoridade, do respeito, e aquelas disciplinas básicas da educação, que não é ensinada na escola, mas pela família, acaba ficando um pouquinho no escanteio. E é sobre isso que a gente vai conversar. Então, não sai daí, a gente vai louvar ao Senhor com a Daniela Queiroz, cantando Segundo o Teu Coração. Vem pra cá, vamos adorar. Eu preciso ser mais humilde, Eu preciso andar segundo o Teu querer. Eu preciso ter um coração limpo, pois Tua face eu quero ver. Aquele que está em Ti é um novo ser, com um chamado pra brilhar a Tua luz. Cada dia mais, Senhor, no meu viver. Quero parecer com o Senhor Jesus. Eu preciso ser, Senhor, segundo o Teu coração, Senhor. Andar em Tua santa direção, Senhor. Cada dia mais te obedecer. Eu quero ser segundo o Teu coração. Aquele que está em Ti é um novo ser, Com um chamado pra brilhar a Tua luz. Cada dia mais, Senhor, no meu viver. Quero parecer com o Senhor Jesus. Eu preciso ser, Senhor, Segundo o Teu coração, Senhor. Andar em Tua santa direção, Senhor. Cada dia mais te obedecer. Eu quero ser segundo o Teu coração. Por quê? Por quê? De que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É tempo de imitar ao Senhor Jesus Cristo. É tempo de ser mais manso, Mais puro e mais humilde. 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 Ajuda-me a ser. Pois em Ti nada posso fazer. Eu preciso ser, Senhor, Eu preciso ser, Senhor, Segundo o Teu coração, Senhor. Andar em Tua santa direção, Senhor. Andar em Tua santa direção, Senhor. Cada dia mais te obedecer. Eu quero ser segundo o Teu coração. A Daniela Queiroz acabou de cantar uma música linda. E ela canta uma parte da Palavra de Deus dizendo O que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a própria alma? E a gente pode colocar aqui no tema de hoje, Falando sobre a educação dos filhos no lar cristão. O que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua família? E vamos falar, o desejo de todos é falar aquela palavra também. É que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é o desejo, né? Que a Palavra de Deus diz que Cria o Teu Filho no caminho Para que ele jamais se desvie. Como é que é que a gente faz isso? Vocês têm experiência? Conta pra gente. Eu creio que o princípio de tudo é o exemplo. Em todas as esferas, né? Dentro da nossa casa, os pais precisam ser exemplos para os seus filhos. Então, se isso acontecer, se seguir esse princípio, eu acredito que eles viverão, caminharão debaixo dessa graça do Senhor, caminharão seguindo os mandamentos do Senhor, a Palavra do Senhor. Se os pais apreciam a comunhão da igreja, e eles têm esse prazer, essa alegria de participar da comunhão da igreja, de estar nas celebrações, por exemplo, de estudar a Bíblia, e permitir que os seus filhos os vejam estudando a Bíblia, orando, dialogando como pais, conversando ao invés de estarem se degradeando um com o outro. Eu creio que isso é o maior exemplo. Eu costumo assim dizer, pastora, que o primeiro discipulado que a gente tem é dentro da nossa casa. Uhum. Discipulado natural. A missão, né? A gente fala tanto assim em casa, índio para todo mundo, pregar o evangelho. Às vezes em casa, você não está fazendo essa missão, sendo o missionário do lar. Sandra, fala um pouquinho, como é esse núcleo familiar cristão e o não cristão? Que diferença? Uhum. Então, o pastor estava falando, eu concordo muito com o que ele disse sobre os pais precisam ser modelos, né? Uhum. Mas, nós cometemos muitas falhas, né pastor? Sim. Nós cometemos muitas falhas, e eu venho assim, eu sou quinta geração de evangélicos, meus pais foram modelo para mim, meus avós foram modelo para mim, e hoje eu avalio a mim mesma como mãe, né? Mãe cristã, e eu penso assim, que eu não fui tão bom modelo para os meus filhos quanto meus pais foram. Uhum. Eu acho que meus pais foram excelentes modelos para mim, né? Uhum. E eu penso que está assim, muito desafiador criar os filhos hoje. Foi difícil para os meus pais, foi difícil para mim. Eu tenho dois filhos, um filho pastor, 35 anos já, casado, e tenho uma filha de 33 anos ainda solteira. Então, foi desafiador? Foi. Mas eu acho que hoje está bem mais. Uhum. Bem mais, né? Com o avanço da tecnologia, da internet, as redes sociais. A rotina, né? Corrida. Sim. Aquilo que você já ressaltou sobre as mães muito fora de casa. Mas já na minha época, porque eu, né, sou profissional também, agora estou aposentada, mas sempre trabalhei fora, eu partia do seguinte princípio de que nós precisamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Uhum. Né? Eu observo que muitas mães às vezes estão em casa com os filhos, mas elas estão tão ocupadas com tantas coisas e tão nervosas. De fato, elas estão ali, mas não estão ali. Uhum. Então, eu sempre pedi a Deus que me desse tempo de qualidade com os meus filhos, né, para que eu pudesse caminhar com eles, né, estar junto deles, ouvi-los. Então, o que a gente lê aqui, educando os filhos num lar cristão. É... A gente tem que entender que neste lar, então, Cristo habita. Sim. Né? Não é de forma superficial, não é no domingo. Né? A diferença está ter Cristo ou não ter Cristo, né? Uhum. Como é que eu trago, então, de forma prática, Cristo para a minha casa? Eu penso que, em primeiro lugar, os pais ou quem está criando essa criança, porque, às vezes, é um outro mosaico familiar aí, né, de padrasto ou madrasta, ou avós, tios, enfim. É... Isso eu aprendi com ela, tá? Porque ela foi minha professora, gente. Muito legal. Muito bom reencontrar a pastora Sandra aqui. Ela me deu aula na especialização de psicoteologia. Então, assim, a gente tem vários formatos de família, mas importa que os líderes dessa família sejam, de fato, cristãos. A gente realmente tem, às vezes, um comportamento muito religioso, né? Das pessoas que vão à igreja, mas não são igreja no dia a dia. Uhum. E uma dica, assim, que eu vi funcionar na minha vida foi o amor pela palavra de Deus. Quando eu aprendi a ler com cinco anos de idade, o primeiro presente que eu ganhei foi o Novo Testamento ilustrado para as crianças. Eu não esqueci isso nunca mais. Eu tenho até hoje, assim, na memória, aquela cena, né, aquele Jesus ilustrado ali na capa daquele Novo Testamento. E isso me ensinou a amar a palavra de Deus, porque era um momento marcante. Eu estava aprendendo a ler. E o que me veio logo? A palavra de Deus. Com certeza a minha família poderia ter me dado um conto infantil, né? Um clássico aí, enfim, da Disney. Eu até tinha esses livros como qualquer criança, mas, naquele momento, foi aproveitada essa oportunidade. Então, a gente tem que ensinar as nossas crianças a amarem a palavra, a decorarem versículos. Isso é fundamental. A Dani está contando a história dela e coincide com a minha. Só que eu com, certamente, uns 40 anos diferente. Mas... Mas gerações. É lindo isso. A gente vê gerações, né? Inclusive, a minha filha também, ela aprendeu a ler e ela se orgulha. Ela fala que toda... A primeira leitura que ela fez foi numa Bíblia infantil, lendo Pai Nosso. Eu até fotografei na semana passada, porque quando eu estava aprendendo a ler, o meu pai me deu uma Bíblia chamada Bíblia em Quadro para os Pequeninos. E era uma época, no nosso segmento, que não se tinha material ilustrado. Então, meu pai foi assim, um pioneiro de entrar numa livraria evangélica, que não era do nosso segmento, encontrar aquela Bíblia e me dar aquela Bíblia. Então, eu falei isso para um casal que eu atendi na semana passada. Até queria fazer uma ressalva, Luana, me perdoa. Porque eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta sistêmica, terapeuta de família e casal. Perfeito. Eu tenho uma formação de fonoaudióloga, depois eu fiz a pós-graduação em terapia sistêmica. E eu estava falando para um casal, dizendo assim, que as imagens dessa minha primeira Bíblia marcaram a minha existência para sempre. É verdade. Hoje, qualquer texto que eu escute ou que eu vá pregar, se essa história estiver na minha Bíblia em quadros, certamente esse quadro vem à minha memória. Então, a base, essa base assim da palavra de Deus, eu acho que ela é muito importante. Ensinar a criança a amar a palavra de Deus, dentro do contexto de hoje. Porque o que funcionou para mim, não seria o que funcionou para a Dani, que é outra geração, e não será o que vai funcionar para as nossas crianças hoje. E o que eu acho interessante, Sandra, destacar, que ela falou, na época dela não existia tanto didática, né? Hoje em dia, os pais, eles não têm desculpa para dizer, ah, eu não tinha o material. Porque a gente tem muita coisa. Tem aplicativo de celular que é lido com dinamismo e figurado, que a criança aperta o elefante, o elefante faz barulho, e falando da palavra do Senhor, com perguntas que ela precisa responder se está certo, se está errado, para ela fixar. A gente tem aqui, eu estou aqui com material da Boas Novas, quero até apresentar para vocês. A gente apresentou várias vezes, mas sempre é uma oportunidade, né? Aqui, ó, três palavrinhas. O volume 1, vou colocar para cá. O volume, aqui esse é o volume 1. São músicas cristãs, bem desenhadas, bem feitas. Aqui tem dez músicas, cada CD, DVD, são dez músicas. Volume 3, volume 2, e está nas plataformas digitais. Além dessa, a gente fez agora o Arpinha, e temos vários outros materiais também, né? Como você falou, de livros, de... e a Escola Dominical, que também ajuda muito, né? Trabalhar aliado à escola, à igreja, indo lá. Agora, demanda tempo, Luana. É. A questão é que os pais precisam dar tempo para os filhos em casa, né? Eu sinto muito isso, essa correria do dia a dia, a mãe que trabalha. Os pais, muitas vezes, casam e ainda continuam estudando. Onde é que está esse tempo, né? Eu me lembro, assim, que na minha casa, né? Eu, com os meus filhos, que trabalhava fora. Então, eu tinha uma estratégia. A minha estratégia era, no final do dia, eu sempre coloquei os meus filhos para dormir. Então, naquele momento, era o momento em que eu escutava, escutava as histórias que eles contavam do dia deles, as bagunças, as coisas, aconselhava. E contavam uma história bíblica, que podia ser lida, que podia ser contada, assim, por causa do que eles mencionaram. Olha, eu me lembro de uma história da Bíblia que fala uma coisa. E ali, eu já aproveitava o... O gancho. O gancho. Não necessariamente aquela coisa formal que foi um pouco da minha época. Porque meu pai era culto doméstico todos os dias de manhã. Inclusive, até as igrejas não tinham cultinho da criança, né? O ministério infantil. Não tinha. Exatamente. Era a igreja, o culto normal. Eu fui criança de escola dominical. Eu fui. Mas com a revistinha, né? Seis anos. Sentada nos bancos da igreja. Não tinha cadeirinhas pequenininhas e tudo mais, né? E eu usei essa estratégia com os meus filhos. De estar com eles no final do dia. Eles já ali deitadinhos, já e tal. Porque ali criavam um ambiente de aconchego, de intimidade, né? Foi a minha estratégia para poder estar passando a palavra de Deus, conversando, né? Meu pai usou a estratégia do culto doméstico, né? Então, escolheu um dia na semana para todos sentarem juntos, lerem a Bíblia. Então, na verdade, foi assim, que na minha época era trash. É. Todos os dias, às sete horas da manhã, antes da gente ir para a escola, tinha aconchego doméstico. Hum! Depois, a gente cresce. Aí, quando nós ficamos adolescentes, já não dava para fazer todo dia. Aí, uma vez por semana, né? Mas meu pai foi muito diligente, muito atencioso com a gente nesse sentido, né? Pastor Josias, fale um pouquinho dessa experiência. Eu nasci dentro do berço evangélico, também venho de gerações, criado ali dentro da palavra, dentro da igreja. Como a gente fala na igreja, no cajado, né? Dentro da igreja, criado exatamente ali. Isso é uma família, né? Diáconos, pastores, vem aquela geração toda. Mas, pastor, o desafio também é esse. A criança que nasce na igreja, ela tem que aceitar Jesus, né? Sim! Não necessariamente, ela... Às vezes, até por estar tão exposta, aquele ambiente fica muito comum. E, às vezes, ela nem vê aquilo como uma disciplina que ela precisa... É verdade. Até quando a sua família, ela faz parte da liderança da igreja, né? O seu envolvimento é diferente. Porque você acaba ficando naquela estrutura de liderança da igreja. Mas, assim, eu... Isso é muito importante, porque a minha decisão, na verdade, veio junto com o chamado e eu já estava na minha juventude, né? Mas é muito interessante o que a pastora Sandra está colocando, porque nós íamos para a igreja, sentavam no banco da igreja e ficava até o final do culto. Quietinho. Quieto. Não tinha... Beber água. Banheiro. Não tinha ir no banheiro. Curtinho. Não tem esse negócio. Senta e fica até o culto terminar, sabe? E interessante... E não traumatizou, né, pastor? Não, pelo contrário. Me fez muito bem e eu vou dizer uma coisa para você. Eu e Cláudia, minha esposa, nós temos duas filhas, Natália e Gabriele. Tem um netinho também, o Enzo. O que que acontece? Elas também, elas nos acompanhavam a igreja e sentavam e ficavam sentadas no banco. Dormiam no banco da igreja, deitadas ali, mas ficavam. Eu quero até aproveitar a oportunidade, porque tem mamães que falam assim, ah, se não tiver cultinho eu não vou para a igreja. Isso é uma oportunidade que você tem de ensinar. Por exemplo, a nossa igreja, no dia de Santa Ceia, da congregação, não tem cultinho. Para justamente a criança se envolver e entender o que é um culto. Não tem que crescer, observar como cultuar. Você falando desse negócio da Santa Ceia, eu me lembrei de uma coisa super engraçada. Quando eu era criança, às vezes eu dormia também no culto assim, né? Eu lembro disso, engraçado, eu esticada assim no colo de vários adultos, né? A cabeça estava aqui e o pé estava lá. Mas estava lá em igreja, né? Estava lá. E o meu sonho era tomar Santa Ceia. Porque passava e eu criança não podia pegar, então criava aquela coisa, né? Ah, mas depois do culto você tomava. Depois do culto, sei lá atrás. Não ia. Mas eu ia, tá vendo? Eu não ia. Eu ainda não tinha ninguém de ministério na família. É muito legal isso, você falar isso. Porque gerar essas necessidades também é bacana, porque a pessoa quer. Poxa, eu quero entender o porquê. Por que que toma ceia? Por que que só as pessoas... Eu não posso. E vai, né? E gera esses questionamentos que levam a crescimento, amadurecimento e a necessidade. Fui batizado com sete anos de idade. Cedo, né, pastor? Normalmente... Não sei se foi pra tomar ceia, né? Mas até hoje valeu o batismo, né? Estamos... Não batizou de novo. Não, não, não. Rebatizei. Luana, você falou uma coisa tão interessante assim. Os filhos dos cristãos, nós, né? Evangélicos. Às vezes a gente não se apercebe de que eles precisam aceitar Jesus. Eles precisam ter uma experiência com Deus, né? Eu tive esse momento, fui criado na igreja e tal, mas houve um momento da minha vida, quando eu tinha 17 anos, que eu me sentia a pior pecadora do mundo e fui na frente como qualquer ser humano normal, né? Isso aconteceu comigo. O meu filho tinha 5 anos de idade quando, nesse momentozinho assim de conversa, ele compartilhou Mãe, eu sou o pior menino do mundo. O que que aconteceu? Olha que coisa mais linda. Filho, o que aconteceu? Mãe, o meu amigo Valtinho caiu, machucou todo. Nós estávamos brincando no recreio e mãe, eu fui culpado. Eu sou o pior menino do mundo. E eu aproveitei aquele momento pra falar com ele sobre perdão que Jesus nos dá, como ele nos lava, nos purifica e falei, filho, você quer receber a Jesus como seu salvador? Ele vai te perdoar, vai te lavar. Naquela noite, ele aceitou Jesus, ele tinha 5 anos de idade. E é claro que depois ele teve tempo com Deus, experiência com Deus, enfim, aconteceram muitas coisas. Mas aquilo foi marcante. Foi marcante. Interessante a oportunidade e ela ter sido a mãe que levou essa palavra, né? Exatamente. E trouxe isso no ambiente do lar. Daqui a pouco a gente volta com mais Passos Meninos falando sobre educação, educando os filhos no lar cristão. Vamos sair daí. Música 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 A cura que ele no tanque esperou A cada dia aumentava a sua dor Por tantos anos ele soube esperar E não foi pelo agito das águas O seu caminho Cristo veio para lhe curar A sua história hoje ele vai mudar Traz a pura reloque e unção Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E um tempo a dor quer em mim Eu estou aqui, Senhor, cura-me Teu agir quero sentir, traga-me Teu fluir me faz chegar junto a Ti Eu estou aqui, Senhor, lava-me Vem agir com teu poder hoje em mim A vitória hoje eu vou conseguir Em Betesda aquele homem encontrou A cura que ele no tanque esperou A cada dia aumentava a sua dor Por tantos anos ele soube esperar E não foi pelo agito das águas O seu caminho Cristo veio para lhe curar A sua história hoje em mim A sua história hoje em mim vai mudar Traz a cura reloque e unção Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim O seu caminho Cristo veio para lhe curar A sua história hoje em mim vai mudar Traz a cura reloque e unção Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim E romper com a dor que há em mim Traz a cura reloque e unção Traz milagres e libertação Teu amor me fará ir além E romper com a dor que há em mim Deu lindo esse louvor Cura, reloque e unção A Daniela e Queiroz Essa é a música título do tema, né? Ou não? Do CD? Do CD Não, esse CD ele ficou sem um título E na época a música de trabalho Na época do lançamento foi A Ele é o Senhor E depois a gente veio com essa Porque é incrível como as pessoas Se identificam com ela Muito bonita mesmo Muito bom Que haja cura, renovo e unção Dos nossos lares, né? Estamos batendo aqui um papo Sobre educação De Fins do Lar Cristão E eu queria saber de vocês É porque na verdade a gente está falando muito assim Da infância, né? Mas filhos é para a vida toda E eu acho que o maior desafio Não é apenas quando eles são pequenos Porque pequenos a gente está controlando, né? Eles já têm que obedecer e tudo Mas e os desafios que vêm com os adolescentes Com a fase mais jovem e adulta Se tornam mais sérios Por isso essa base Esse firmamento, né? É tão importante no início? Certamente Eu acredito que é a base Esse princípio, né? É fundamental para a vida toda É o que a palavra de Salomão Instrui a criança no caminho que se deve andar E até quando crescer ou envelhecer Não se desviará dele Então essa é a base O povo judeu O princípio bíblico, né? Que a gente acompanha lá Que o Senhor, ele Ele Instrui o povo de Israel A inculcar A colocar dentro da cabeça Dos filhos, das crianças A palavra de Deus E isto É o que acontecia Nas famílias de Israel Houve tempos Em que Eles não podiam semear Então O que eles semeavam? Sabedoria Compartilhar Os princípios Da palavra de Deus Que devem ser passados De geração em geração De geração em geração Hoje Isso ainda acontece Hoje isso ainda acontece Nós recebemos isso Porque isso é a base Da família Nós queremos Que os nossos filhos Também tenham um lar abençoado Sejam abençoados Nós precisamos Ser esses exemplos Dentro da nossa casa Os modelos Na forma que a gente Trabalha o nosso diálogo Na forma que a gente Trata as coisas Sabe? Com verdade Com caráter Com sinceridade com eles também Aquela ligação, gostou? Que a gente fala assim Ai, diz que eu não estou Né? São pequenos gestos Sabe? Diz que a mamãe não está Mas como assim, mãe? Daqui da minha frente E amanhã ele está mentindo, né? Amanhã ele está fazendo A mesma coisa E coisas, talvez Quem sabe Coisas piores, né? Por causa De um detalhezinho São pequenos detalhes Mas eu acho importante A gente falar isso Porque é de forma prática, né? Por exemplo Como é que você vai falar Para a criança Não falar um palavrão Se você solta um palavrão Ela vê você falando em casa Então, sem dúvida nenhuma Como você iniciou falando, né? Tem que ser exemplo Você tem que viver E a Daniela até falou Não basta ir à igreja Tem que ser igreja Isso é chamado de educação Não intencional A criança está ali absorvendo Está ali assimilando Sem ter exatamente Uma instrução formalizada Institucionalizada Então, é o mais poderoso Acaba se tornando O mais poderoso A formação da personalidade, né? Sim Do caráter E cada filho é um filho, né? É Assim, não é não? Eu tenho dois filhos Eu tenho dois filhos Um menino e um menino E daí Meu filho aceitou a Jesus Dessa forma simples Quando era bem pequenininho E a minha filha Você veja bem Quando meus filhos eram pequenos Luana Eu li um livro Que pra mim Foi muito importante Sobre temperamentos Não sei quantos conhecem Um pouco sobre temperamento E nesse livro Eu descobri qual era o temperamento Da minha filha Que a minha filha Foi um bebezinho Desses que chorava muito Sabe? Esses bebês assim Cheio de vontade E aí Foi muito importante Porque eu descobri Qual era o temperamento Da minha filha E o autor dizia assim Mãe Se você tem um filho Desse temperamento Leve o seu filho a Jesus Até que ele tenha 12 anos Porque depois vai ser difícil Porque eles se tornam Tão autônomos Que vai ser difícil Levá-los a Jesus Então Eu criei a minha filha A partir dos 2 anos de idade Burilando esse temperamento difícil Que Deus me fez conhecer Mas um dia Ela estava com 11 anos E eu acordei e disse Eu acho que a minha filha Ainda não aceitou a Jesus Aí um dia Estavam jantando assim Eu falei Filha Você já aceitou a Jesus Como seu salvador? Ela Claro mãe Vida toda Deu na igreja Mãe Que isso? Estou vivo na igreja Vocês me levam na igreja Dia e noite Sem parar Não filho Estou falando assim Daquela experiência De você Dizer para Jesus Que você quer que ele seja O seu salvador Quer se aliançar com ele É Ah mãe É Acho que já Na escolinha Quem acha Não tem certeza Eu falei Filha Posso te dizer Se você Se você já recebeu a Jesus Você precisa saber Que dia Que data foi isso Sabe por quê? Eu estou com a idade Que eu estou Até hoje eu sei Que eu aceitei a Jesus Dia 3 de outubro De 1973 Que foi um dia Muito marcante Na minha vida Ah mas eu não vou lembrar não Mãe E ali eu percebi Preciso levar minha filha Para Jesus Hoje Luana Que batalha Que é fazer né É realmente Que batalha Vim contando o plano da salvação Que batalha Como se a minha filha Nunca tivesse ido na igreja Não conhece Não conhecesse a palavra E eu fiquei ali Naquela batalha Com ela Até meia noite Filha Vamos aceitar então A Jesus Já que você disse Que aceitou Sabe por quê? Eu aceitei Eu posso aceitar a Jesus Todo dia Todo dia eu posso Levantar minha mão Para Jesus E dizer Senhor Tu és meu salvador E se você aceitou Você pode também Não é preciso não Isso não é necessário Entrando na adolescência É desse jeito hein E eu me lembrei Daquele conselho Mas naquela noite A minha filha Entregou a vida dela Para Jesus assim Em casa Na cozinha Porque cada filho É um filho E a gente precisa Entender os filhos Através da oração Também A gente consegue ter O direcionamento Do Espírito Santo Para que ele mostre O momento O que falar Como fazer Eu creio Que o Senhor Pode nos dar Esse discernimento E essa habilidade A sabedoria Para que isso aconteça É verdade Mas é um desafio É bacana você destacar isso Que dentro do lar cristão Você teve esse choque E aí você perguntou Assim Depois quando eles Ficam adolescente Como ficam mais velhos Como é que fica É outro momento Porque quando a gente Observa que o mundo Está invadindo A gente fala mundo Mas assim Influências De outras opiniões De outras ideias Filosofias Enfim Começa a influenciar Porque o estudo Na escola Fala de uma evolução Que não existe Enfim Como fazer Na verdade Chega na adolescência Essa época Tão complicada E agora Mais complicada ainda Mais difícil E esses Na nossa visão Cristã Alguns valores Deturpados Porque vão contra A palavra de Deus Eles entram Eles entram Na igreja E eles influenciam Sabe E os nossos Adolescentes E os jovens Eles não estão Trancafiados Dentro da igreja Não é uma bolha Nem deve ser Eles não estão Dentro de uma bolha Não deve ser Não deve ser E eles estão lidando Com as diversas Matizes Com as diversas Tipos de Situações Que acontecem E podem ser Influenciados Por isso eles precisam Ter essa base Eles precisam Conhecer a Jesus E ter uma experiência Verdadeira com Cristo Porque Senão eles podem Ser influenciados A gente precisa Orar Cobrir Com oração Mesmo Falar seriamente Sabe Mostrar a verdade Do evangelho Com seriedade Porque hoje Se vive Um evangelho Muito superficial Muitos pais Muitos Que estão À frente mesmo De uma liderança Às vezes De um ministério De jovens E adolescentes As pessoas Às vezes Envolvidas Mais na igreja Gera revolta Nos filhos Porque parece Que os filhos Estão só Não estão participando Sobre estar envolvido Na igreja A gente vê Muitos pais Falando mal Da igreja Mal dos irmãos Na frente dos filhos Quando eles são pequenos Aí chega Na adolescência O filho Vai e se revolta E o pai Bota a mão na cabeça E a mãe Não entende por que Quando a criança Está ali Naquela faixa etária De primeira e segunda infância É quase que uma caixinha vazia É a comparação Que a gente faz Então Tudo que você está fazendo Você está ensinando A criança está assimilando Então se você começa Na educação não intencional A comentar na frente da criança Tem pais hoje em dia Já presenciei isso Que acreditam que o saudável É ter uma educação tão aberta Que fala tudo na frente do filho Não tem filtro Não tem limite Não tem fronteiras Isso é um perigo Então Juntando aqui Todo esse raciocínio Eu gosto do que a pastora Sandra Deu o exemplo aqui Na história dela Dela usar a autoridade dela de mãe Sabe Eu penso que os pais hoje Eles não tem que ter medo De usar a autoridade Disciplinar Que a gente usa a palavra De não se intimidar Não se intimidar Enfim Não se intimidar Porque são autoridade Autoridade espiritual São autoridade do lar Isso aí São quem sustenta Não pode pensar assim Ah, eu tenho que ser um amigão Do meu filho Senão eu vou perder ele Vai fazer escondido Seja amigo Mas tem autoridade Isso Porque pai e mãe Só tem a nós Não, não Amigos eles têm muitos E podem ser amigos de verdade Ou não Você sabe o que aconteceu Na adolescência dos meus filhos Eu não sei Que você é jovem Você é minha filha, né? Sim, sim Ter idade da sua filha Minha filha, né? Quando meus filhos Estavam chegando na adolescência Que iam fazer 15 anos Eu li na revista Ultimato Talvez até você saiba disso um pouquinho Que alguns jovens nos Estados Unidos Estavam aproveitando essa entrada na adolescência Assim, fazendo uma aliança com Deus E os pais faziam um ritual Porque nós temos poucos rituais É uma cerimônia Rapidinho, uma paradinha Porque a gente precisa ir para o intervalo Mas daqui a pouquinho Ela vai fechar A Sandra vai fechar para a gente Essa história Não sai daí? Como eu falei A Sandra vai finalizar Não, colocar aqui para a gente, né? Meu Deus Tenho que fazer isso com meu filho O que foi isso? Então E aí eu achei aquela experiência maravilhosa Nós temos poucos rituais marcantes Assim na igreja E aí meu filho estava perto De fazer 15 anos Então eu fui com meu marido Compramos um anel de ouro para ele E eu escrevi tipo uma carta assim Falando sobre anel Sobre aliança Sobre o filho pródigo Sobre família, né? E aí no dia dos 15 anos Eu encomendei uma cesta de café da manhã E convidei o meu filho A fazer essa aliança Com Deus Diante de nós Que íamos ajudá-lo a cumprir a aliança E expliquei tudo isso Deus ia ajudá-lo E nós também íamos ajudar Que aquilo era um compromisso Que não ia ser fácil dele cumprir Mas que nós íamos ajudar E se ele aceitasse Nós íamos marcar a vida dele com aquele anel E meu filho Eu quero Aí se ajoelhou Nós colocamos o anel no dedo Meu marido colocou Oramos Impomos as nossas mãos sobre ele Oramos Ele assinou Eu trouxe essa pasta Porque isso tudo está aqui Registrado E aí ele assinou Nós assinamos Tem guardado até hoje, né? Tem E eles também É um pacto É, é um pacto E aí ele assinou Ficou tudo bem Então, maravilha Nunca mais tirou o anel do dedo Meu filho passou a juventude Com esse anel no dedo E depois ele tem muitos testemunhos A respeito desse anel Porque não é fácil ser jovem É Nesse tempo E aí, dois anos depois A minha filha faria 15 anos Dias antes ela me procurou Eu falei assim Mãe Se você está pensando Em fazer aquela aliança de anel Aquela filha, né? Aquela filha Outro temperamento Se você está pensando Em fazer aquela aliança de anel comigo Por favor, mãe Eu não vou querer fazer E eu fiquei muito triste Mas aí entra a coisa Da gente não se intimidar E aí eu conversei com meu marido Meu marido falou Filha Se você tem vontade de fazer Você precisa fazer a sua parte E ela vai precisar dizer não Faça a sua parte Aí fizemos a mesma coisa Fomos, compramos o anel Encomendei a sexta de café da manhã Escrevi a lauda Escrevi da minha tristeza Estou aqui escrevendo pra você Estou triste Mas igual no dia A mesma coisa O café da manhã E ela com a cara bem burrada E aí eu li a lauda E ela chorava E aí meu filho falou assim Pra ela Mana Posso te dizer Dois anos de experiência Que eu tenho Com esse anel Aceita, mana Essa aliança vai te ajudar Aceita, mana Ela chorava E ela aceitou Que lindo E aí colocamos o anel E tal Fizemos a mesma coisa E Não, foi fácil Mas vocês estavam ali pra ajudar Exato Estamos Estão Então é interessante esse exemplo Que pode ser repetido Pode ser feito de forma diferente Às vezes só um diálogo Dependendo do filho Mas sem dúvida nenhuma Deve ser passado O valor Os limites Eu me lembro Eu não nasci no lar cristão Na verdade era católico Mas um católico que não praticante Eu me lembro do meu pai Meu pai marcava desde pequenininha Olha, com 18 anos, hein Não antes Era namoro Ele falava E aí eu ficava com temor Porque aquilo parecia tão sério Com meu pai E isso criou em mim Uma resistência De que Eu tenho que ter cuidado Nessa área Cresci em escolas cristãs Por isso que eu lembrei De falar Da questão Desse trabalho Que pode ser mútuo Da escola Da igreja E em casa Que precisa ser vivido Eu me lembro Quando eu aceitei Jesus Tudo que eu tinha visto Antes de aceitá-lo Como o meu suficiente O único suficiente Salvador Então assim Sem dúvida Contribui Claro que nem todo mundo consegue Ter esse auxílio da escola Também Falando a mesma língua Dos pais Mas eu indico Para quem consegue E a gente sabe Que as escolas cristãs Elas dão descontos Elas fazem de tudo Para contribuir Para que você coloque O seu filho lá Então procure Na sua cidade Uma escola cristã Que possa também Auxiliar Nessa educação Fora isso Ore com seus filhos Deia a Bíblia Com seus filhos Viva a realidade Numa vida feliz Cristã Seja feliz Eu tenho um netinho Ele tem um ano E oito meses A gente não cria Os pais aqui criam Claro né Mas a gente é avô Aí já viu Auxilia Uma coisa muito interessante Assim A gente vai fazer A refeição sempre Seja o café Seja o jantar O almoço Ele está junto Nós vamos orar Então ele já vem Já segura as mãos E fecha o olho Para orar E amém Porque é uma prática Então é algo Que está sendo Enculcado nele Para ele Ter a prática Da oração O que eu acho Também importante Para o senhor ressaltar É o dizer não Diga não Isso aqui não é Não isso aqui Não tem nada a ver Desligue um pouco A televisão Policia As redes sociais Vá Conheça os amigos Porque tudo isso Vai fazer a diferença Na criação Dos seus filhos Dos pais que amam É prática do amor Quero agradecer Pastor Josias Pela presença Pelo bate-papo Viu Volte sempre Muito obrigada Nossa está aqui Nesse espaço Feminino Que é aberto Para todos nós Verdade Pode voltar mais vezes Sandra Muito obrigada também Por essa participação Obrigada pelo convite Quero também agradecer A Dani Muito obrigada Vai terminar cantando Obrigada Para a gente Vamos lá E quero agradecer Você que está em casa Deus te abençoe Continue aqui Na Boas Novas A paz do Senhor Jesus Vamos adorar com a música Tenda Minha tenda Necessita Ter estacas Bem firmadas Na palavra Que sustentará O meu lar Minha tenda Minha casa É o Senhor Quem faz morada Tempestade Não destruirá O meu lar É hora de firmar Na rocha As estacas Para suportar A glória Que transbordará No meu lar Haverá Haverá Um sinal E todos verão Quando o vento vier Minha tenda Não se abalará A minha casa Está firmada Na rocha A minha casa A minha casa É abençoada Na minha casa Cristo com a gente Mora Minha família É abençoada Minha tenda Minha tenda Não destruirá Não destruirá O meu lar É hora de firmar Na rocha As estacas Para suportar A glória Que transbordará No meu lar No meu lar Haverá Haverá Um sinal E todos verão Quando o vento vier Minha tenda Não se abalará A minha casa Está firmada Na rocha A minha casa É abençoada Na minha casa Cristo com a gente Mora Minha família É abençoada É abençoada